Canto Se você sente o corpo um com o mar Gulululululululululu Te cruzblo Saí o céu e olhar Venha em silêncio Te julgo, amor, pra mim não acontece De chegar, chegar Se eu sei um jeito e um lugar Se eu sei um jeito e um lugar Se você tem estela de paz Tchururu, vivendo o sonho não volta atrás Chega a pé e diz Anjo, se você sente o corpo por lá Tchururu, solte seu medo bem devagar Chega a pé e diz Anjo, se uma coisa colocar no seu olhar Fica em silêncio Se eu sei um jeito e um lugar Pra mim não acontece De chegar, chegar Se eu sei um jeito e um lugar Se eu sei um jeito e um lugar Tchururu Se eu sei um jeito e um lugar Se eu sei um jeito e um lugar Se eu sei um jeito e um lugar Tchururu Aplausos 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 Reboção a um alguém na solidão Que venha com amor no seu coração Se a vida tem sido para você Ver o destino pra te apadecer No julho do trabalho você vai se imprimir No julho do trabalho você vai se imprimir A um alguém na solidão Que vai abandonar com devoção A um alguém na solidão Que vai entregar o amor no seu coração E vai entregar o amor no seu coração Querida, não chogue mais Não volta ao fim sozinho a solidão Seja feliz, ouça os versos que eu fiz A minha multidão vai entregar o seu coração Não, 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 não E vai entregar o amor no seu coração Que você não vai entregar o amor no seu coração Que você não pode sozinha O nosso locutor e temor e barítono, às vezes, Alan Oli. E o Alexandre Clarence, que sou regente do grupo e também nós belezamos temor e barítono, muitas vezes. A de antes era um pouco conhecida, essa aqui é muito conhecida. Não vou nem falar o nome. E a de antes era um pouco conhecida. Quando uma festa, jene e voá-la, vibri. Viga, ventral, um esquiador. Ao verão, ouço, sol em Johnny River. Até entendem que você sonhou. Sente na velha tua energia, quando vem ventre, leva a tua mão. Águas inteiras passaram um segundo, o tempo voou mais do que a canção Quase no fim da festa, desde então você se lembrou A minha fantasia, o mundo era você e eu Ah, eu vejo o sábado e o guanandês, e te abra o sábado e o guanandês Venha a você, um sonho a mais ou faz mal Ah, eu pergunto ao meu guanandês, e te abra o sábado e o guanandês Venha a você, um sonho a mais ou faz mal Foi uma festa de limpo a livre, e na vitória o cianocuou A minha luz, o sonho de ouvir o river, aquele que me vi com seu sonho Sentindo a pele a tua energia, quando peguei de neve a tua mão A noite inteira passa no seco, o tempo voou mais do que a canção A noite inteira passa no seco, a minha fantasia, o mundo era você e eu Ah, eu vejo o sábado e o guanandês, e te abra o sábado e o guanandês Venha a você, um sonho a mais ou faz mal Ah, eu pergunto ao meu guanandês, e te abra o sábado e o guanandês Venha a você, um sonho a mais ou faz mal Ah, eu vejo o sábado e o guanandês Venha a você, um sonho a mais ou faz mal Ah, eu vejo o sábado e o guanandês Venha a você, um sonho a mais ou faz mal Ah, eu vejo o sábado e o guanandês Venha a você, um sonho a mais ou faz mal Venha a você, um sonho a mais ou faz mal Venha a você, um sonho a mais ou faz mal Ah, eu vejo o sábado e o guanandês